E aí pessoal, tudo bem? Estamos aí, mais uma vez aqui na Ilha Bela, graças a Deus, fazendo mais um vídeo E hoje a gente está mostrando para vocês o primeiro pôr de sol que a gente está tendo Depois do caos que aconteceu aqui na Ilha Bela Aquela chuva gigantesca, choveu, dizem que choveu 600 milímetros, não sei se é verdade Mas olha, se não choveu, eu vou te falar, ficou muito próximo, porque choveu muito A Ilha ficou de ponta cabeça, barro, rolou pedra, arrancou árvore, jogou carro no mar, na praia Foi uma confusão danada Mas a gente sobreviveu, estamos aqui nesse lindo e belo final de tarde Com esse pôr de sol maravilhoso Vou deixar para vocês aí com algumas imagens da destruição Coisa que eu não gosto de fazer muito não É melhor mostrar o mar para vocês, vai ser muito mais sadio E esse pôr de sol Fique com a gente, meu nome é Marcelo, sou da Equipe 1 Estamos aí, conto com o seu like e sua inscrição Desculpe um vídeo tão pequeno, mas depois desse caos todo Não sobrou coisa muito bonita para gravar Mas próxima semana vai ter um vídeo bem legal Um beijo, até mais 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 Um beijo, até mais